A gente foi autuado por homicídio culposo, o homem suspeito de causar o acidente que resultou da morte de uma veterinária na BR-116 em Mafra. Vamos voltar a falar com a Kelly Borges, que tem mais detalhes desse caso. Kelly, já se sabe o motivo da colisão? Sem Helber, segundo a Polícia Civil, esse motorista tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido. Quando ele percebeu que ele não ia conseguir, ele retornou pra pista onde estava e bateu em um carro. Com o impacto, o veículo do motorista acabou capotando e atingiu um outro veículo, que era onde estava a Jusceline Mastei, de 26 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista, inclusive, ele fugiu do local. No outro carro, estavam três pessoas que ficaram gravemente feridas. Além do motorista que ficou preso às ferragens, tinha uma grávida de 22 anos. Elas foram socorridas e encaminhadas até uma unidade hospitalar. No primeiro momento, aconteceu nas redes sociais a informação de que esse acidente teria acontecido depois de um racha, né? Durante, na verdade, um racha, uma disputa ali de carros. Mas o delegado responsável pelo caso disse que não há indícios que confirmem que esse acidente teria sido provocado por isso. O motorista, como você disse, ele foi autuado por homicídio culposo, que é quando não tem a intenção de matar, além de pagar uma fiança de 10 mil reais. O corpo de Jusceline Mastei foi enterrado hoje de manhã no cemitério municipal de Itaiópolis.